Deixa eu nesta noite compartilhar uma experiência que eu compartilhei na vigília 80% dos crentes não estavam aqui, nesse dia que eu compartilhei Essa experiência eu tenho que compartilhá-la de novo O que que vale a presença de Deus na nossa vida? Eu vou te dizer nessa experiência que eu tive pregando na cidade de Liel Irmão, eu nunca vi isso acontecer Fui pregar num congresso de missões O pastor me pegou e levou pra casa de uma irmã Quando eu cheguei na casa dessa irmã, foi lindo demais Nós chegamos próximo do muro da casa dela O muro alto com o portão vermelho Quando aproximamos, o pastor disse assim pra mim Ouve aí, era uma mulher orando Era uma crente orando Aquela mulher orava e ela dizia Senhora, tira tudo de mim Mas não tire de mim a tua presença Pode tirar tudo que eu tenho Mas por favor, não tire de mim a tua presença Ela orava e dizia Sem a tua presença eu não sou nada Eu me lembro bem que nós batemos palma Ela nos atendeu Ela disse assim Pastor Tiago, seja bem-vindo na minha casa Eu disse obrigado, minha irmã Eu me lembro bem que ela disse Entra, ali tá a toalha Toma um banho, toma um café E vai pro quarto descansar Eu disse obrigado Aí eu fiz o que ela me disse Quando eu estava no quarto descansando Ela voltou do jeito que ela estava orando Ela voltou pra sala Ela dobrou o joelho lá no chão e continuou orando Isso era 4h15 da tarde Ela estava orando Era 4h30 e ela estava orando Era 4h45 e ela orava 5h ela estava orando 5h25 ainda ela estava orando 5h45 ainda ela estava orando O Espírito Santo falou comigo assim Aí neguinho Vai ficar deitada aí até que hora Levanta e vai lá ver o que a minha serva precisa Levanta e vai lá ver O que a minha serva precisa Eu levantei e fui até a sala E falei querida O que se passa contigo Por que a senhora ora tanto Os gemidos da tua oração É como agulha na minha alma Por que a senhora está orando tanto Ela disse assim pra mim Pastor Tiago Vou te dizer por que eu estou orando tanto Ela disse assim Puxa esse lençol aí Tinha um lençol à direita dela No sofá e eu puxei Era o filho dela Por nome de Ronaldo O rapaz estava magro Seco Pelo e osso E o coração batendo Os dentes cerrados Olho fundo Eu disse o que se passa com ele Minha irmã Ela disse assim Meu filho pastor Ele é fruto de promessa Deus falou no meu vento Quando ele estava sendo gerado Que ele seria um grande pastor Que ele seria um pregador Do evangelho Mas as drogas Encontrou ele primeiro Oh pastor O meu filho usa Tudo é quanto é tipo de droga Que o senhor imaginar Ele usa cocaína Ele usa crack Ele usa LSD Ele usa lança perfume O meu filho está viciado Em gás de buzina Tudo é quanto é tipo de droga Que o senhor imaginar O meu filho usa E o médico já deu para ele Sete dias de vida Ele não come mais Ele nem quer saber De beber água mais Ele só quer droga A minha preocupação Com o senhor aqui É que com o senhor aqui O senhor está correndo risco de vida Eu disse por quê Porque o meu filho Deve cinco mil de droga E disseram que vão matar ele Na minha frente Eu já mandei ele para a casa Da minha irmã duas vezes E ele conseguiu escapar Mas já estão sabendo Que ele está aqui em casa E eles agora vieram Matar o meu filho Ele disse que vão vir matar Meu filho esta semana Eu disse irmã Vamos orar Deus pode fazer o milagre Deus pode mudar A história daquele homem Quando eu olhei Para aquela irmã De pele escura Joelhos todos marcados De oração Cabelo branco Aquele coquinho Eu disse Meu Deus Tem muita experiência Mas eu consigo ver E irradiar na face dela A sua presença Mulher de presença De Deus na vida Eu disse irmão Vamos orar E Deus pode fazer o milagre Aí quando eu chamei O rapaz Ele disse Não quero que ora por mim Porque eu sei que para mim Não tem mais jeito Acabou Para mim não tem mais jeito Naquele momento Eu disse Ele não quer oração Minha irmã Eu fiquei constrangido Porque o esposo dela Não estava em casa Eu disse Eu vou lá para o quarto orar Eu vou orar E Deus pode fazer o milagre Deus que está na sala Ele está no quarto A mão dele não está encolhida Ele pode ir fazer a obra Na vida desse rapaz Aí eu fui lá Orar no quarto Estou orando Quando eu estava orando Depois de 30 minutos O Espírito Santo Falou no meu ouvido Levanta e ora de pé Eu levantei Comecei a orar de pé Aí o Espírito Santo Falou comigo Direcione a sua cabeça Para o lado da janela Eu olhei para a janela Havia um corredor Na casa dela Quando eu olhei à direita Na janela Eu vi três vultos Passando, correndo Aí o Espírito Santo Falou comigo Corre para a sala Porque vieram matar o Ronaldo Corre para a sala Que vão assassinar o Ronaldo Eu corri na sala Mas quando eu cheguei na sala Ela estava de joelho E o rapaz Estava com a arma Nas costas dela Perguntando assim Aonde é que ele está Eu cheguei Disse rapaz Não mata o rapaz Não mata o Ronaldo Dá uma chance para ele Deixa Deus converter Essa raiva que vocês têm E fazer vocês Um pregador Para o Evangelho Eu me lembro bem Que o dono da boca Que estava lá Disse assim O negócio é o seguinte Eu comando o bairro Eu sei tudo que passa Aqui dentro Eu sei teu nome Eu sei a hora que você chegou E o negócio é o seguinte Pastor Eu não mexo com o crente Eu não mexo com o pastor Mas esse camarada Está demais Ele me deve a cinco mil Tu tem cinco mil Para poder me pagar? Tu tem esse dinheiro Para me dizer Agora aqui eu não tenho Aí ele virou para mim Disse Então o negócio é o seguinte Não intrometa Porque hoje Nós vamos acertar Conta aqui Eu levantei a mão E comecei a clamar A Deus por misericórdia E ela estava de joelho ainda Ela continuava lá E eu me lembro bem Que ele fez pela última vez Disse assim Aonde é que está o rapaz? Aonde que está o Ronaldo? Eu só sei que ela Virou a cabeça para trás E disse assim Quer saber aonde está Meu Ronaldo? O meu Ronaldo Está no esconderijo Do Altíssimo O meu Ronaldo Está no esconderijo Do Altíssimo Irmão Eu lembro bem Que os rapazes Que estavam com ele Virou para ele E disse assim Virou para ele E disse assim É mesmo Tia? Ele está no esconderijo Do Altíssimo? Nós vamos bagunçar o barraco Se nós achar Vai tomar bala Se nós achar Vai morrer Aí saíram os dois E foram dentro do quarto Onde eu estava dormindo Eles pegaram a cama Eles pegaram a cama Levantaram para cima Abriram o guarda-roupa Eles foram no quarto Da filha dela Vasculhou tudo Subiu no terraço Desceu Foi do banheiro Rudeou a casa Duas vezes Cadê o Ronaldo? Não estava lá Aí voltaram os dois Com a boca aberta Cansados Dizendo É melhor nós ir embora Ele não está aqui não É melhor nós sair vazados Que os homens podem vir aí Aí eu lembro Que o rapaz que estava armado Virou e disse assim Negócio é o seguinte Já que esse cracudo Já que esse miserável Não tem o dinheiro Para me pagar Então diga para ele Que a única chance Que ele tem De escapar da morte É ele virando crente Igualzinho a senhora Porque a senhora é crente de verdade Viu? A senhora é crente Porque eu vejo a senhora Passar duas horas da tarde Lá na frente da minha boca de droga Para poder ir para a igreja Orar duas horas da tarde Todo dia Eu vejo a senhora Orar cinco Deu sair cinco horas da manhã E passar aqui E ir para a oração matutina Na igreja A senhora é crente Se ele ficar crente Igual a senhora Ninguém mexe com ele Mas se sair da igreja É morte Se sair da igreja Vai tomar Mas se ele ficar crente Igual a senhora Ninguém vai tocar nele Já vou dar a ordem Ninguém mexe com ele Aí irmão O rapaz pegou a arma Enfiou na cintura E pulou o muro E saiu Nesse dia eu não aguentei Entenda-se como você quiser Mas nesse dia Eu plantei bananeira mesmo Naquela sala Literalmente Rodei pés Sapateei Falei línguas estranhas Porque eu já presenciei Muitas coisas na minha vida Eu presenciei Muitas experiências na minha vida Eu vi minha mãe Sendo curada de câncer No estado terminal Eu vi meu pai Levantado a cadeira de roda Depois de ter quebrado A coluna no meio Eu vi meu irmão ser ressuscitado Depois de três horas morto Olha aqui pra mim Tendo a verdade Mas essa experiência Que eu não tinha tido ainda Por que pastor? Porque eu estava aqui Eles estavam na frente dela O sofá aqui E o Ronaldo Deitado à direita deles No lençol E ele não conseguia ver o Ronaldo Eles não conseguiam enxergar Aleluia 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 Eu peguei o Ronaldo Eu peguei o Ronaldo Puxei ele E falei Rapaz Se você não aceitar Jesus Quem vai te dar um tiro Sou eu Quem vai te matar Sou eu Você vai aceitar Jesus hoje Ele olhou pra mim E disse assim Pastor Espera aí pastor Nem cabaneando Magro Ele caiu de joelho Nos pés da mãe dele Ele agarrou o pé da mãe dele O glória Ela agarrou as pernas dela E ele gritava Com muita veemência Mamãe Oh minha mãe Por que que é Que eu não tenho ouvido Pra senhora antes O teu Jesus é de verdade Minha mãe E ela disse Ronaldo Fala abaste meu filho Eles podem estar aí Ronaldo Ele disse Não falo Eles podem estar escondido Ronaldo Ele disse Eu vou gritar Ele virou pra ela E disse assim A senhora está mandando Eu falar baixo Porque a senhora Não viu o que eu vi A senhora está mandando Eu falar baixo Porque a senhora Não enxergou o que eu vi Eu estava com lençol Sobre a cabeça Mas eu estava vendo A hora que ele colocou A arma nas costas Da senhora E disse assim Onde é que ele está Que a senhora disse O meu Ronaldo Está no esconderijo Do altíssimo Levantou um homem De branco Do teu lado Minha mãe E ele foi Até o sofá E fez assim Com as mãos Pro meu lado Não despreze a presença dele Jesus está fazendo milagre Na casa de alguém aqui hoje Jesus está entrando na casa De alguém aqui hoje Jesus está mudando a história De alguém Presença vale mais do que a experiência Naquela hora Ele não tinha roupa Eu já estou terminando Ele não tinha roupa Para vestir Porque tinha trocado tudo em droga Eu peguei uma calça Do meu terno Uma camisa Do meu terno Coloquei nele E disse Vamos para a igreja Ronaldo E falei com ele Irmã Hoje Eu vou pregar 20 minutos E 30 É do seu testemunho Naquele dia O pastor Aní Deus batizou 42 Com o Espírito Santo 27 almas Sendo que No meu Das 27 10 almas Não quis que ninguém Tocasse neles Eles vêm andando De joelhos Até eu voltar Porque conheci a história Do Ronaldo Aceitou Jesus Depois do congresso O pastor me colocou No avião Eu vim morar Para casa Eu voltei para minha casa Isso foi em janeiro De 2015 Se não me engano E eu voltei para minha casa Agora em janeiro De 2017 Essa merda Irmã me liga E disse Pastor Tiago Tu tem vaga na agenda Eu disse Eu acho que eu tenho Eu sou um pregador anônimo Mas Deus está cuidando de mim Ela disse Não é para o senhor Vim pregar aqui não Pastor Eu quero saber Se o senhor vai estar aí Em BH No estado de Minas Eu disse Por que minha irmã É para o senhor Levar o Ronaldo aí Eu disse Como assim Está sabendo não pastor Depois daquele dia Que o Ronaldo Aceitou Jesus Ele passou Pelo discipulado Passou pelo Pré batismo E no dia do batismo Não tem que batismar Jesus batizou ele Com o Espírito Santo Dar a gasteira E me canta Lamachás O Ronaldo O Ronaldo Rajou Limbas estranhas Pastor O Ronaldo E o rapaz Mesmo daquele jeito Ele tinha uma expressão Bonita A face bonita Ela disse Ronaldo está bonito Pastor E tem mais Está sabendo O Ronaldo já está noiva Com a filha do pastor Disse É minha irmã É E ela disse Tem mais pastor O negócio é o seguinte O Ronaldo é líder De uma cidade regional Já está pregando Para tudo É congelado Porque é isso Que a presença faz E para você entender Que quando Jesus Se levanta do barco Ele não se levanta Para perder tempo O Ronaldo Foi tão restaurado Porque aquela mãe Tinha a presença de Deus Que em outubro Eu vou pregar Em uma cidade Lá da Bahia Sabe quem é o pregador Da quid e da sexta O Ronaldo Eu sou o pregador No sábado e domingo Sabe por quê? Porque a presença De Deus faz Aaaaaaah Shhh Música Legenda Adriana Zanotto